Meu nome se chama Lílian França Góes, tenho 35 anos, sou natural de Maceió Alagoas. E o que é que você faz aqui em Feira? Eu trabalho como uma profissional do sexo. Há quantos anos, Lílian, você trabalha? 10 de 17 anos. Em que circunstâncias você veio trabalhar como prostituta? O que me levou a trabalhar como uma garota de programa foi uma falta de apoio. Foto de apoio, mas... Tinha 17 anos, fui mãe de uma criança. E a falta de apoio de um pai meu, tem uma discussão que ele não queria a mãe sorteira, não queria ser avô. Então, ele me expulsou de casa. E tive minha filha, ela tinha recém-nascida, ele pediu para minha mãe escolher entre eu e ela. No caso, eu deixei ela e fui embora, eu fiquei na rua. Então, saí sem destino, sem pensar, sentei no ponto de um ônibus. E, através de uma amiga, apareceu de repente, me chamou para trabalhar. E, na verdade, quando fui, não era aquilo que eu imaginava ser, né? Era um trabalho de... Da profissão mesmo, fazer programa. Você lembra, assim, das primeiras experiências? Como é que eram para você as primeiras experiências? Muito horrível a primeira experiência, porque foi surpresa para mim, né? De chegar lá no local, em Pernambuco. E, como eu era de menor, 17 anos, não imaginava que o meu trabalho seria aquilo, né? Eu tomei banho, a dona do local mandou tomar um banho e me arrumei e sentei. Ela pediu para almoçar e eu perguntei o que eu ia fazer. Ela disse assim para mim, que eu sentasse, um rapaz me chamasse e pedisse para fumar um cigarro e beber. Era para aceitar. E o quarto era cinco reais de antigamente, né? E eu ia cobrar tanto para mim. Aí eu fiquei surpresa, foi quando eu queria desistir e sair, o qual não me deixaram. Como foi isso? Não te deixaram sair de lá? Ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei um mês, isso foi em 1994, fiquei um mês lá. Então, eu consegui fugir, mas quando eu consegui fugir, né? Eu fui para casa, vendo a situação da minha família, situação difícil. Eu achei uma maneira fácil de ganhar dinheiro, foi o qual me levou de volta. E fui. Daí em diante eu fiquei, até hoje. Quer dizer, você começou em Pernambuco e para vir para a Bahia. Há quanto tempo você está aqui na Bahia? A Bahia eu conheço muitos anos, desde a infância mesmo. Meu pai é viajante, né? É pernambucano, a família é alagoano, sergipano, paraibano e baiano. É uma família misturada, né? Então, a gente é conhecido em todos os lugares. O que você viu para a Bahia? Foi praticamente a vida toda, né? Porque eu conheço lá Salvador. O primeiro local que eu fui foi o Bar do Damasco, no Alevador Lacerda. Eu já tinha 18 anos já, de maior. Fiquei lá por muito tempo. E depois, com bastante tempo, comecei a andar na Praça da Sé, de Salvador. Fiquei bastante tempo lá, mas você sabe que nesse ramo a gente é discriminada, né? É humilhada e é vista... É mal vista pelas comunidades, né? Então, deu um tempo, né? E vim para cá, para a feira. E aqui na Matriz, há quanto tempo, Lili? Praticamente, eu conheço a Matriz há 4 anos. E... Parei, né? Um tempo, depois eu voltei. Tenho 4 meses aqui agora. É. Você já foi casada, né? Já teve 4 relacionamentos, né? Isso... Me contem um pouco. Na verdade, o pai da minha primeira filha mora em Alagoinhas, Rodolfo Griglório dos Santos. Foi o pai da primeira filha minha. Eu não era prostituta. Eu fui... Eu era uma mocinha. Qual homem que eu me entreguei era ele, né? A família dele mora em Pernambuéis, né? É... Minha filha tem 18 anos, Letícia. Está casada hoje, está em Maceió, né? Minha filha me respeita. Eu respeito meus filhos. E, na verdade, eu tive um relacionamento com ele, no qual eu fui para Alagoinhas, no interior. E, quando eu estava grávida, por 4 meses, ele disse que a criança não era dele. Então, a gente se separou, né? Aí, sofri, né? Discriminação e tudo. Foi o qual me levou, porque, pelo fato de ele não ter me assumido, me dado apoio, fui para casa dos meus pais, foi o que me levou o quê? A... A ser expulsa de casa, né? Quer dizer, você tem 28 ou 18 anos de prostituição, digamos assim. Durante esse tempo, você já caiu em mão de cafetão? Praticamente, quase caí, né? Quase caí porque eu fui levada para o local, né? E fui apresentada. Chegou lá e eu tinha que trabalhar com uma pessoa e dividir o dinheiro. Eu não aceitei isso. Então, eu comecei a trabalhar como autônoma, para mim mesma. Tenho outra filha. Minhas filhas são tudo de pai diferente, né? Tenho uma Lisângela, de Almeida, França. O pai não conhece que ela existe. Se chama o Jurandir Passareles. Ele é de São Paulo, né? Quando eu conheci ele, foi através de uma carona, de Maceió para Pernambuco, né? Isso foi em 96. Ela não conhece o pai e tenho certeza, se ele soubesse, ele ia assumir ela, né? Ele tem um caminhão da Cegonha. Quando eu conheci ele em 96, ele fazia transporte, né? Levando carros e trazendo para Salvador, né? E o pai da Lisiane mora em Pernambuco, né? E ele não registrou minha filha como filha, porque ele sabe que tem uma filha, mas eu realmente nunca a levei para ele conhecer minha filha e registrar. Tenho 13 anos, né? E da Leila, a família mora em São Paulo. A Leila e a tia dela, a Rose, moram na França. E o pai da minha filha se chama Welito Marcelo, França do Nascimento. Resistou minha filha e assumiu a de 13 anos. E o tio da Leila se chama Marcelo, é de Maceió, né? Mas não tenho contato com a família, porque a Rose duvidou da paternidade da minha filha, né? Será que a Leila é filha do meu irmão mesmo? Ainda foi registrar uma filha que não é dele, com a Lisiane, então me magoou muito, né? Porque eu sei quem são os pais da minha filha, eu aponto e se for possível faço exame DNA, entendeu? Para comprovar, porque eu tenho consciência de tudo, né? Pronto. Aí eu tenho o quê? Estava em Salvador e 2001, foi quando eu conheci, 2002. Conheci meu esposo, um homem que não é o pai da minha filha. Se chama Carlos Raimundo Viana Góes, motorista de ônibus da Expresso Vitória Bahia hoje. Ele casou comigo, aceitou eu e minha filha, né? Mas a gente se separou porque o ciúme meu, a família entrando no nosso casamento, foi o que levou à nossa separação, foi isso. Então ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Hoje tenho oito anos separado de corpos dele e divorciado vai fazer um ano. Eu tinha interrompido com aquela pergunta do cafetão, agora eu quero saber o negócio, você trabalhando como autônoma, trabalhando como autônoma, dá para juntar dinheiro? Eu vou falar, se a partir do momento que eu entrei nessa vida, eu tivesse juízo e tivesse juntado dinheiro, eu estaria hoje com carro, com casas, estaria com bens materiais bons. Mas eu não tinha juízo, eu sempre pegava meu dinheiro para ajudar a família, ajudar as pessoas lá fora e eu fui esquecendo de mim. E na verdade eu não consegui construir nada na minha vida. Você faz planos de aposentadoria, Leila? Infelizmente eu faço, mas como se diz, eu não estou contribuindo. Espero que daqui em diante eu possa fazer esse plano, com certeza. Mais ou menos quanto tempo você quer parar? O meu desejo é parar, se eu tivesse condições boas financeiras, eu hoje mesmo. Mas como não tenho, deixa o tempo passar, né? Para eu conseguir um meio de vida melhor, conseguir um dinheiro que eu possa botar um ponto para mim, trabalhar e mudar a minha vida. Lila, numa vida de uma garota de programa, quais são as horas, os momentos mais difíceis de se encarar no dia a dia? O momento de uma garota de programa, mais difícil dela encarar o dia a dia, é a discriminação, o preconceito e falta de apoio em nossa vida. Porque a gente não é bem vista pelas comunidades, é mal vista. É isso. Você acha que aqui o comércio, esse tipo de comércio, não é de corpo, a prostituição aqui na Praça da Matriz, tem um prazo para acabar? Você acha que está havendo um movimento de moralização? Você está por dentro de alguma coisa, de alguma notícia sobre isso? Não, eu não estou por dentro disso, não. Está me entendendo? Eu acho que não tem prazo para acabar. Isso não existe ainda, porque a prostituição é muito no Brasil todo. Aqui na Praça, eu acho que ainda não. Lilian, fora um preconceito que você acabou de falar, que outras dificuldades as garotas de programa enfrentam na vida? Frio, 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 às vezes até necessidade. Às vezes acontece, porque não é em nossa casa, é na rua mesmo. Violência, o que mais tem, bastante. Mas a mim nunca aconteceu violência nenhuma, graças a Deus, porque Deus está comigo e está com todas. Mas sempre acontece violência. Tem violência do dia e à noite, né? A noite é mais violento, mais perigoso, né? A pessoa se arrisca muito, né? É isso. Quer dizer, há anos você trabalha somente durante o dia, né? Mas você já trabalhou à noite. Por quanto tempo você trabalhou à noite, Lilian? Eu trabalhei muitos anos, eu fazia show de mesa, striptease. Eu fazia em Pernambuco, Maceió, Aracaju. Eu sempre fiz show de striptease e fazia dança de mesa. Hoje eu parei, mas não foi por causa da idade não, porque eu adoro dançar até hoje. Às vezes até particular aí eu faço, os clientes, né? O que me levou a parar um pouquinho mais foi a vergonha da barriguinha. Né? Diz uma coisa. Muita gente tem uma imagem um pouco que parece deturpada pelas pesquisas, né? Dizem que as prostitutas não se cuidam, não cuidam do corpo, são contaminadas por DSTs. Como é que é isso? Na verdade é boato, é conversa do povo, né? E a maioria que tem mais medo são os homens. Discrimina, ajuda a gente, cospe, diz que tá fedendo, que tá com aquilo, que a mulher tá com aquilo, isso, você sabe, né? Mas na verdade as mulheres de programa são as mulheres que mais se cuidam e se preocupam com a sua saúde e com o seu autoestima. Elas vão para o ginecologista, se cuidam, se tratam, elas são acompanhadas, né? E na verdade isso não existe. Isso é mentira. E amores, Lilian? Dá para conciliar amor e... Enfim, uma vida de luxúria? Na verdade eu já amei tanto nesse mundo, já amei tanto. E eu fui pouca amada nesse mundo, mas amei muito, chorei muito. E já me apaixonei muito. E hoje meu coração tá fechado para o amor ainda, né? Ele tá um pouco cansado, isso não quer dizer que ainda vou morar com a pessoa, vou casar, que isso pode acontecer ainda, entendeu? Mas acontece que eu me magoei muito e no momento, tinha uns 5 anos sozinha, né? Foi o último relacionamento, depois do meu ex-marido, foi um... Mas foi uma ótima pessoa para mim, mas eu me magoei muito, porque... Eu só amava na verdade, mas eu nunca fui correspondida. Então eu tô machucada até hoje, tô um pouco ferida, né? Apesar que ainda pretendo conhecer uma pessoa que realmente goste de mim, que me ame, de verdade, que me respeita. Que eu vou respeitar ele, independente do que eu faço ou do que não faço. Vou respeitar. Falamos de amores, de cuidados e esquecemos de falar de sonhos. Me conta os seus sonhos, Lilian, seus desejos, seus grandes desejos. O meu maior sonho é reencontrar os pais das minhas filhas e esquecer, se tem mágoa de mim, esquecer algumas mágoas de mim, né? E pensar na minha filha, de registrar ela, assumir como filha de verdade. Só isso. E o meu desejo é encontrar um dia um grande amor da minha vida, que apareça da minha frente, que coloque uma linda aliança nos meus dedos e que case comigo aqui na igreja da Macliss. Só isso.